Aconteceu na tarde desta segunda-feira uma reunião aqui na Prefeitura Municipal de Alto Araguaia envolvendo a Secretaria Municipal de Educação e também membros da Polícia Militar para tratar do PROERD. Nós conversamos com o Tenente Murilo e também com a Secretaria Municipal de Educação que falam do assunto. A Polícia Militar e a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e a Prefeitura Municipal de Alto Araguaia firmou o termo de parceria onde estabelece o programa educacional de resistência às drogas aqui na nossa rede municipal de ensino. Então, nesse segundo semestre, nós daremos início às aulas para as turmas de quinto ano da rede municipal de educação. O Programa Educacional de Resistência às Drogas, ele visa passar valores para as nossas crianças. A tônica do projeto é que a criança possa aprender a fazer escolhas seguras e responsáveis. Esse programa é voltado exclusivamente para as crianças do quinto ano? O programa é bastante amplo, mas o recorte que nós aplicaremos aqui no nosso município são para as crianças que estão hoje no quinto ano. Quando, comandante, esse programa deverá se iniciar nas escolas da rede municipal? Agora, no segundo semestre, nós daremos início no retorno das aulas do segundo semestre, a partir de agosto. O programa tem duração de dez semanas, são dez encontros do policial militar e instrutor com a turma, dentro da sala de aula, juntamente com o professor, e ao final desses dez encontros, o aluno, ele vai, a turma, passará por uma formatura que ocorrerá, provavelmente, muito provavelmente, no mês de outubro. O objetivo é que as crianças, elas aprendam a tomar decisões e que essas decisões, elas sejam seguras, né? Para que eles possam viver bem, possam aprender a viver em comunidade e que a nossa sociedade, ela possa crescer e possa se desenvolver. Nós tivemos, hoje, reunidos com o Tenente Murilo, né, da Polícia Militar aqui de Altaraguaia, para tratar acerca do projeto do ProERD, né, que é um programa de combate às drogas, né, que será realizado nas escolas municipais. A gente já guardava o termo de cooperação que foi assinado, né, entre a Prefeitura Municipal e a Polícia Militar, né, através da Secretaria de Estado de Segurança Pública, né, já havia sido assinado há alguns meses, e agora esse termo chegou, né, às nossas mãos, então, agora nós podemos dar andamento nesse programa. Né, é com muita felicidade que a gente recebe esse termo de cooperação. Eu quero agradecer ao prefeito Gustavo Mello, que tem nos apoiado nessa ação, né, e esse programa, ele será desenvolvido nas escolas do município, como eu já disse, né, atenderá cerca de 130 alunos do quinto ano, né, É claro que nós precisaremos ter autorização dos pais, desses alunos, porque esse programa será desenvolvido no período letivo, né, juntamente com as demais disciplinas. O tempo de duração é em torno de dois meses e meio, serão dez aulas para cada turma. É um projeto muito importante, né, porque ele combate não só as drogas, a violência, mas também traz de volta a questão da cidadania, a questão do respeito que as crianças devem ter com seus familiares. Então, inclui todas essas questões também. A previsão de início do programa é agora para o segundo semestre, né, porque agora com o termo de cooperação em mãos, nós estaremos providenciando todo o material didático para que no início do segundo semestre já tenha início as aulas também.